Música E defenda a maioria da população, que defenda os trabalhadores e trabalhadoras, dá voz a esses, aos movimentos sociais, fazer um mandato que defenda a questão racial, que defenda os profissionais de educação, o serviço público, e que a gente possa efetivamente, de norte a sul desse estado, ter políticas públicas efetivas para combater a miséria, a fome, em especial na minha cidade de São Gonçalo, que é a cidade que eu atuo, que eu cresci, que eu vivi, essa é a minha função aqui na LERJ. E quero, espero muito, contribuir e avançar para que a gente possa ter um estado de Rio de Janeiro completamente diferente do que tem hoje. Música